Vamos apanhar este caso da gente tiramos os motivos. Oh! Não, ela não está lá. Ela sempre tem que pegar o... Aqui são mais interessantes. E agora queremos começar com este. Este é muito interessante. Tem aqui motivos. Parecem atividades, quase uma inspiração em atividades do campo. A ideia fundamental deste projeto é combinar uma série de aspectos e, no fundo, o Tattoo Essencial está contido no nome. Tecnicas, as Estradas e as Soluções Atuais. Esta ideia de combinar, por um lado, o Tattoo, um apoio a outras raízes com o adaptar dessas raízes a problemas atuais, mas também com técnicas atuais. Ou seja, parte do que existe, mas não toma tudo o que existe como bom e compreende que aquilo que existe tem que ser adaptado a novas funções. E mostrar que era possível, produzindo, de forma simples, aquilo que eles já produzem, com base nas técnicas do passado, chegar a um mercado diferente e acrescer valor àquela peça. E mostrar que, em rede, eles podem funcionar. A maior parte destas peças são fusão entre materiais diferentes e artesãos diferentes. A partir de diferentes lugares, através dos artesãos, através das entidades e artesãos, entre os jovens e nós, através dos filmadores e nós, através dos filmadores e artesãos, através dos filmadores e artesãos. E os pesquisadores e instituições. E os pesquisadores e artesãos. É muito diferente. e sempre os que têm outro ângulo. Quando a gente faz uma peça destas, é por isso que eu digo que é um projeto. Um projeto é feito com as dimensões, e com a gente, e os tamanhos, todos. Aí, vai lá do início, aquilo tudo projetado. Assim, aqui, quatro peças. É quase a peça. Tem que ter na ideia do que vai ser de ali. Tem que ter na minha cabeça, se faz assim para a esquerda, ou para a direita, ou mais direita, ou mais torta. Ou com esse fitinho, com aquele fitinho. Agora, quando a senhora falou, eu já estava muito avançado. Já estava muito avançado aqui com a peça. É impossível agora deixá-la quase que me queria. Eu sei o que é que ela quer. Só que é impossível agora já, porque já estava muito avançada. Agora, o que é que aconteceu? Ela vai ficar um pouquinho mais alta por causa disso. Para mim ia fechar mais. É isso que é o projeto. As coisas todas têm um projeto. e acho que não foram aquelas com o projeto, já não sei de ali nada. Não é assim? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 em que não me limito a repetir uma forma, ando à procura da forma, isso se faz por repetição, mas é através disso, e que depois seja, que tenha alguma coisa, que não seja só uma coisa para usar, mas que tenha alguma coisa, que leve alguma coisa deste espaço. Isso para mim é perfeito. Eu não só quero, como eu preciso do vosso contraponto, porque eu posso propor a vos... Olha, está aqui as minhas dez possibilidades para uma garrafa. E eu quero que trabalhemos em conjunto, porque a outra parte do individual, de eu estar para ali a devagar, eu tenho, fecho-me-lhe e faço. É por isso que eu quero que os sacos primeiros sentem com demasiada reflexão. Sim, 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 vamos trabalhar com mais luzes. Mas isso é o que você quer dizer. Nós vamos responder a isso. Mas agora temos que ter a primeira coisa, e depois vamos falar novamente e tentar se juntar. Mas nós realmente queremos ter essas duas posições. Nós nos vemos como um catalyzer. Você é o final, e depois vamos ver o final. A minha adega foi convidada a fazer parte do TASA, um projeto com a CCR, em que foi feito em colaboração com Oleiro umas garrafas de barro, para tentar entrar no mercado com um novo produto. Portanto, a aguardante engarrafada em garrafas de barro. Depois já a intenção, e houve a intenção e já foi formalizada, que foi um licor de esteva, que nesta altura depois está em preparação, que dentro de algum tempo irá sair, para ser comercializado por parte do TASA. De cor de madrón, do Sr. Sequeira, que eu já tive a oportunidade de experimentar. O que também me deu vontade de fazer uma rafinha, porque o decor é muito bom. Lá está, dá muito sentido ao que eu vou fazendo, é que isto vai ser uma peça para as formas usarem, para beber uma coisa que é feita de uma maneira tradicional. e eu gosto muito disso, gosto de sentir que estas peças vão ser para isso. Com a vantagem de quando as pessoas acabarem o decor, ficarem com uma garrafinha. Leva aqui uma rolha, feita à medida. Uma rolha, em que o encaixe é de cortiça, mas a rolha acaba num bocado de madeira, que fica meio integrada aqui, eu gosto. Agora estou indo a ver. Ok, tudo bem. A minha posição aqui, como alguém que é o leiro, quando eles estão todos a desaparecer, foi uma posição de ruptura, mas orgulhosamente, porque eu sinto-me realizado hoje, eu sinto a minha vida, o meu dia-a-dia, o meu peça, passado a rodar, a preocupar-me com aquele lábio da peça, ou com aquele fred, sinto-me muito mais vivo, porque sinto-me que estou a criar alguma coisa. Estou a criar alguma coisa de uma maneira que não consigo explicar, mas de que eu gosto muito. Eu gosto mesmo de rodar, eu gosto mesmo de compor um vidradozinho, eu gosto mesmo de dar uma pancada numa peça, e ver como é que eu fico. É claro, porque se você não mostra as pessoas, as jovens, as jovens, na educação, o que é necessário para desenvolver isso, essa espécie para algo, talvez, em São Paulo, eles fazem algo mais em final, mas você pode aprender esse tipo de satisfação que você recebe através de trabalhando com algo, e isso é tão importante. Para mim, isso é importante para esse projeto, para encontrar pessoas que transmitem isso, porque para nós, é para tudo que a gente precisa ser claros, e é por isso que nós estamos felizes de trabalhar, e amamos trabalhar com artesanos, porque nós sentimos que eles têm essa qualidade em si mesmos, mas para transmitá-lo a outros, isso é mesmo mais importante. Eu vim aqui hoje para vos propor uma espécie de desafio. Eu sei que vocês já estão acostumados a usar o desenho como ferramenta básica para representar as vossas ideias, eu vim aqui hoje para vos dar a conhecer um conjunto de técnicas, que são usadas há muito, muito tempo, para que vocês comecem a fazer o segundo passo, comecem a dar forma às vossas ideias, com barco. A minha ideia é essa, é que vocês, no final, vocês fiquem com autonomia, e com conhecimento de como se faz de uma determinada maneira, como podem representar uma ideia mais facilmente usando uma técnica, ou outra. Então, vamos começar. Toda, acho que tinha um bocadinho... Não deixes abrir muito. Então, mas... continua. É uma seleção bazuca. Tenhas a ordem... É uma seleção bazuca. É uma seleção bazuca. Eu tenho 17. Pedro Brito, 17. O nosso objetivo aqui é trazê-lo para o presente, é trabalhar as peças que fazemos de acordo com o nosso tempo. Embora seja uma técnica já bastante antiga, mas a ideia é inovar. não é? E é um material que permite muito... a... 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 Hoje é... 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 é bom já. Tá bom. Me torta mais? Independente do grupo, independente do tipo, de pessoas com quem estou a trabalhar, o barro torna tudo mais fácil. O facto de estarmos a trabalhar com barro. Há uma naturalidade qualquer na relação que as pessoas têm com o barro e com a própria técnica, com beliscar ou apertar o sentido. E isso funciona em todos esses grupos, com particularidade de cada um, mas funciona sempre. Sinto-se sempre que o Barrel cola ali as partes todas. Eu destoca a eles, juntar com eles. Ok, vamos ver. Este é um. Um bocadinho de força agora, só para mudar os detalhes. Não, agora aqui, estes têm um japonês. Estarão a pensar. Isto tem que andar por baixo. Os japonês, isto, separa-se, a gente limpa uma parte. Tem umas pegas para a gente cantar agora. As outras, cá também às horas. São muito apressadas. Quando acabei o projeto da prova, que já está fechado. E o projeto do salto. Este foi o projeto que me deu uma maior dor de cabeça e ainda não está fechado. Que é o projeto de Daba Ardente, do Sr. Luís Queiro. Não me sinto. Diz-se, olha, tenta fazer o rótulo que ele precisa do novo logotipo, do novo rótulo para o drone dele. Mas com estas bases. Mas então, você realmente tem apenas o áudio, não é? Ah, sim. No Photoshop. No Photoshop, sim. É o que há que eu estou sempre a dizer. Isto não é simplesmente um trabalho que precisas fazer um logotipo e as aplicações. Tens de fazer o logotipo. Isto é muito mais do que isso. Isto é um trabalho super completo. Isto é algo mais abstracto. Eu sou o Luís José Gonçalo Esquerra, proprietário da Adega da Lurdinha, Aguardantes LS. Faço a Apanha de Nunha. Apanha de Nunha começa em Outubro. Prolonga-se com o mês de Novembro, conforme o tempo. Isto começou com o tentar saber como é que se fazia antigamente, como é que eram as técnicas de medonha e tudo. E foi um sonho que começou e foi se realizando pouco a pouco. O que é que isto fosse só uma vida? Você está sempre a inventar. É muito mais fácil. Mas eu gosto de inventar também. Faço a vida a inventar. Isto seria uma garrafa. Uma oferta para uma casa. Uma garrafeira ter uma agulha de minha, ter uma agulha de minha, mas com uma garrafa diferente. Eu posso puxar, sei lá, poderia puxar nesta garrafa para... Isto é, mas agora estamos a falar de um super produto. Poderia puxar aqui mais o eiro. Mas uma garrafeira, na própria garrafeira, entraste a garrafa e aquela, na própria garrafeira, se dá para puxar aqui 5 ou 6 euros a mais numa garrafa desta, com o mesmo produto. Estou perfeito. A gente propõe isto tudo, a gente põe isto tudo e depois a gente logo discute quando tiver isto pensado. Era a marca, era a marca, fica lá sempre assim. E depois era essa, a dorudinha que ia deschado. Tive de ver vários catálogos. Ele tem vários tipos de garrafas para vários tipos de bebidas. Quais são as garrafas que vai ter? A única condição é, eu sou o rei dos medronos, da rei da aguardente. Portanto, no meu logotipo tenho de dar uma coroa porque se o rei acabou. Então, pronto, lá vou eu fazer uma coroa. Podem desenhar coroas, lá tive eu aqui a fazer coroas, lá cheguei a esta conclusão. Porque, senhora Luís queira, a marca é LS, mas a aguardente vai chamar Taburdini. E tá. Então, temos uma marca principal, uma marca secundária e depois temos diferentes tipos de aguardentes. de esteva não dá nada destilado. Mas vou buscar o aroma de esteva. Porque eu tenho uma caldeira que cortei-lhe a cabeça. É um filtro a meio. Ela é cheia de água e leva a raba de esteva em cima. Vou pôr de água, passar por lá de trás, mas essências de esteva que estão na esteva, vou botar outra erva com a luta. Isto não vai ser o mesmo que agora. Não vai ter o mesmo efeito que este leão está a provar. Não, esta foi só a maceração. O interesse é ter a qualidade e continuar sempre com a qualidade dele. Depois de ter bilhantes, vai ser a qualidade. Mas está boa. Estar nos 50 está boa. E aí é que está o clique do trabalho. Que é que o produto novo seja reconhecido por elas. Seja entendido e seja apropriado. Isto é nosso. Eu teria só a descrição da vida, não é? Como é que é feito, a produção, tudo isso. Mas teria em português hoje? Isso é outra coisa. Uma pergunta também. Isso é outra coisa primeiro, não é? Mas aqui seria a informação. Aqui a descrição da bebida. E aqui separado teria uma descrição sua. Ou seja, a história da casa, da empresa, não é? A luz sequeira. Você isto aqui também pode pôr ou tirar. E também dar independentemente. No fundo era o que você tinha aí, não é? Aquele pequenino azul. Mas aí, para ficar bom, pode haver 500 produtos. Mas o fundo do rótulo tem que ser o mesmo. Não. O que é que eu passei a fazer com o azul? Pois, a bebida não é fácil com a usura. Tenho azul, tenho iliglage, tenho... Tenho imagem de Natal. Já percebeu isso? Na primeira vez que a gente falava, você não disse isso. Já se deu qualquer coisa? Pois, se calhar. Já fizeram se ter qualquer coisa a falar. Já fizeram qualquer coisa. Já nem falava. Não, mas é que eu... Às vezes já é assim. Quer dizer, o que está aí são semanas. A gente olha para isso. É o que é um bocadinho de papel com umas letras. Só esses desenhos para acertar esses desenhos que eu estou... Três semanas. É. Ele leva seis meses para fazer mal guardando. Mas não está aqui a olhar para ele o tempo todo. Tem que estar aqui a sempre. Não pode fugir daqui. A Roff & Ser é uma cerâmica de produção de terra e pota Santa Catarina. Mediamente telha, mas principalmente ladrilhos de chelo burro e também a produção de vidrados. De várias cores. Por exemplo, aqui se temos cinco, posso fazer quatro conforme falamos, só no circo, e um à experiência. A única coisa que é importante é que temos um ou dois com o natural e com o branco, e também com o branco. E com o branco, entende? Mas lê-lo e então entende o que acontece. O projeto Tasa incidiu sobretudo na imagem da empresa, marketing, e também numa nova linha de produtos, nomeadamente cores e algumas aplicações, enfim, em termos de moldes, que os coordenadores do projeto estão a desenvolver connosco. Em termos de consultoria, o projeto Tasa trouxe uma mais-valia em termos de marketing e imagem. Foi concebido um novo, aliás, vários novos logotipos, foi escolhido um. Depois do desenvolvimento do catálogo, e abordando uma vez mais uma raiz essencial e mantendo aqui a questão familiar. Depois de toda a especificação dos produtos, desde especificações técnicas de produtos individuais. Logicamente com um sério número de imagens também. Só de ilustração, para ver, para fazer a gráfica, não é? Mas de repente começámos a ver que tínhamos fotos já, então tivemos aqui a fotografar tanto que se adaptavam perfeitamente. Relativamente ao futuro da empresa, acreditamos que sim, existe mercado, e por isso a aposta da exportação. Se há dez anos, vinte anos atrás, ou nem tanto, surgiu aquele conceito de globalização, em que o moderno, sei lá, a linhas direitas, seja o que for, é fazer um sentido, hoje em dia, se calhar um pouco mais na minha geração, existe um pouco as questões de ir buscar produtos e materiais um pouco mais ligados à construção sustentável, existe outro cuidado. Também um pouco ir buscar as raízes e as tradições, enfim, ancestrais e das próprias culturas. E por isso que eu digo que existe realmente grande nisto de mercado, não só cá, mas principalmente além de fronteiras, noutros países, nórdicos, por exemplo, e daí a nossa aposta, portanto, sim, acreditamos que tem bastante futuro. Esta será sempre igual. Agora, se for outra, poderá ser ligeiramente mais pequeno. Como ele disse, nestas chaminés existe uma proporcionalidade entre os 30 cm daqui... O meu trabalho centrou-se na investigação em torno de um artesão local, que tem um ateliê aqui na Matarrota e que trabalha a olaria, portanto, ele faz, entre outras coisas, chaminés em miniatura. Foi feito um trabalho de investigação em torno da chaminé em si, não é? Procurar perceber o que é que significa a chaminé, como é que... Pesquisar um bocadinho em torno da história da chaminé, a Algarvia. E por outro lado, investigar também, com o objetivo de promover um outro produto tradicional importante aqui no Conselho, que é a Mochama. Fizeram uma entrevista e fizeram um perfil, ou uma biografia. Alguns deles chamam perfis, outros chamam biografia, ou Emmanuel Sancho chama de história. O que seria a concorda destes textos era contextualizar aquela prática, atividade com a região, e deixar perguntas ou questões em aberto, ou críticas de qual é o papel dessa atividade hoje, ou qual será o futuro, ou deixar em aberto algumas questões sobre o fim ou não destas práticas. Foi a maneira da gente encontrar com os investigadores que tínhamos, dividir os temas, não é? Com eles, eles escolheram os temas. Quando fomos aos investigadores, aos pesquisadores, eles lhes mostramos isto. Então, dissemos, ok, queremos fazer isto, capturar, craftar, designar, pesquisar no produto, e mostrá-lo através de diferentes canais, não é? através do blog, através do catálogo e através da documentação de Jorge. Esta análise, sem a crítica, pode viajar, por exemplo, para o blog, ou com a crítica, pode viajar para o blog, sem esta crítica, pode viajar, por exemplo, para o site do artesão, para o material do artesão, também para as brochuras que o seu projeto irá publicar, poderia-se usar esta análise. E foi então aí que foi lançado a uma série de centros de investigação que estão a colaborar com o projeto, e este desafio de se desenvolver componentes de investigação, tendo por ponto de partida alguns dos objetos que já haviam sido escolhidos para, a partir dos quais foram criando estas dinâmicas de inovação, que são, no fundo, o objetivo do projeto. Porém, ao inovar, eu entendo que a intenção do projeto também é muito essa, é sempre importante que fique clara aquela que é a memória e a história do objeto. E é nesse sentido que nós estamos a procurar trabalhar para cada um desses elementos da nossa cultura material, ir ao encontro da sua memória e da sua história, no sentido em que, quando o objeto, com todas as vertentes de inovação, for apresentado aos públicos, ele ir também carregado de todo este passado. Daí a importância, realmente, da investigação pensada a ser feita pelo centro. No meu caso em particular, o meu contributo consubstanciou-se num texto sobre os brinquedos de cana, que vai enriquecer o trabalho que está a ser feito por uma artesã de Silves, a Ana Silva. Tudo bem, então, nós prefiríamos apresentar as pessoas. Então, se fazeram entrevistar e até decidiram entre eles, de fazerem esses testes, esses perfis, na primeira pessoa. Portanto, saírem da frente, e os testes são a primeira maioria e nem todos fizeram isto. O meu papel neste momento é de preparar o enquadramento ligado à história de vida de alguns dos artesãos que estão associados ao projeto. Já é uma terceira geração, já porque praticamente vi o meu pai a trabalhar, nasci dentro do Molaria, era a minha casa onde nasci mesmo lá, fiz mome lá dentro daquilo e como eu digo, às vezes na brincadeira, quando os alunos vêm ver a minha casa, era a minha Playstation, não tinha a Playstation, então era brincadeira, era a parte da roda de brincar com o bar e daí começou a nascer este amor, esta parte que eu tenho ligado ao bar, o que é que eu não digo, eu não posso ver um bocadinho o bar, não posso ver uma peça, estou logo a mexer, estou logo a fazer, gosto daquilo que faço, daí saem peças com alguma criação, saem peças com alguma imaginação e a pessoa gosta do que está a fazer. Depois, quando a peça estiver acabada aqui na minha casa, é que vai para a parte de outro artesão, neste caso, que trabalha com a cortiça, ele é que vai meter aqui o tal anel em cortiça, entre estes dois riscos vai ser escavado, vai haver aqui uma parte que vai ser ligeiramente escavada, para que consiga depois embutir aqui a cortiça, vai ficar uma parede toda certinha com a cortiça. Depois, essa cortiça vai formar uma asa, portanto, isto vai levar tudo um anel em cortiça, onde vai depois sobre-seir aqui a asa, portanto, isto depois vai ficar vidrado, vai ser tudo vidrado, a peça toda vidrada, pronto, a peça depois estiver acabada, vai a outra artesão, neste caso, que trabalha com a cortiça, para dar o acabamento à peça, na totalidade, depois vai ficar a peça cortiça com o bar. É uma peça bonita, isso aí, digo-lhe que é uma peça, fica uma peça muito bonita esta peça. Já vê se a gente não consegue fazer. Fica uma peça muito bonita, não é? Para ficar, portanto, é a minha opinião, aqui não se pode ver junto, ou vê-se junto ou mesmo a propósito, ou deixamos separado da cortiça do barro a propósito. Só tem um buraco, para assumir, né? Assumir, mesmo ali, deixamos mesmo, ou então, deixamos aqui. E daí tem surgido boas peças, bonitas peças, porque é um tal conjunto do barro com a cortiça que tem sido um bom trabalho. Há esta autêntica placa giratória de artesãos, capaz de pôr-los em contacto, de estabelecer articulações, de pôr o senhor do barro a trabalhar com o senhor da cortiça, coisa que nunca aconteceu, não é? As pessoas são naturalmente individualistas e este projeto, uma das coisas interessantes é essa. E ao mesmo tempo, pois, despertar os artesãos por uma série de valores fundamentais, capazes de voltar a pôr o artesanato num patamar de utilidade dos nossos dias, não é? Não o deixar como objeto de souvenir, apenas. Se forem úteis, eles entrarão num mercado, eles serão utilizados e as pessoas poderão eventualmente conquistar a sua autossustentabilidade com aquilo que gostam normalmente, os artesãos gostam de facto, de maneira autêntica da sua atividade. O que é isso? Sim, sim, eu já peguei. Ok, você peguei. Então, eu te dou 5, isso é a única coisa que você tem que pagar para mim, porque eu já peguei para ela, 5, e 5 vêm de utilidade, mas o que fazemos é, eu fiz outro para utilidade, para que ela, depois, faça o uso do Museu Salatão. Sim, sim. E o Emmanuel Santos, ela quer também 10 dessas bolsas de telemóvel. E nós podemos já integrar 5, 5 peças, e esse é o número NIF e o endereço do Emmanuel. Sim, porque eu tenho que passar também. E depois, essa é uma outra loja, loja do Mar, Salgado, se chama, em Albufeira. Sim. Ela também quer 10. Sim. E nós não temos... Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Ela, desde quer dizer que eu tenho que fazer 20. Sim. Um 10. Tapetes 10. 700 serinhos. Escuta uma coisa... Sem rival. Isto. Portanto, fica, é registrado para saber o que é que a gente fez. Então, você tem aqui o... Tem aqui o dossier com as peças. Isto foi as 3 peças que a gente fez dentro deste projeto. Ah, diga uma coisa, e eu tenho que fazer as pinturas, nestas peças que tem que entregar-se? Pois é, tudo tipo... Mas é isto. Essa é isto. O modelo é este. É... Portanto, tem aqui medidas, tem aqui tudo. Sim. Ok? O Bardal aqui manda uma ganda alma. Mas, em princípio, vai-se começar a vender. E as baixas dos copos, de momento, é engraçadas. É vendido. Está a ver? Tem. Não se vendido. Você percebe o potencial isto? Não se vendido, mas quase tem. Encomenda. Isto são encomendas feitas por pessoas. Tem-se de envolver com você que não está em contacto com o Sr. Francisco Cagene, não é? E adquirir a parte dele. Isto é o preço da sua parte, não é? Sim, sim. Portanto, tem-se de ver como é que entrar em que mundo vocês têm de falar. Ele também vai receber uma coisa dessas que é para... Ele tem a parte dele, mas é só. Pois, pois, pois. E está a preço da sua parte, que é a parte da tutelinha, não é? Bem... Isto é as quantidades. Está aqui o nome da pessoa. Alexandre. Feitoria é o nome da loja. Alexandre Melo está aqui o telemóvel. Entrei em contacto e combinar quando é que é para entrega. Em que mundo está feita? Sim, sim. Está vendo? A ver, não sei que quatro semanas. É lá mesmo. Isto a loja é no aeroporto. Isto acabou de chegar. Está aqui desde dois de manhã. E são ainda os primeiros produtos. Os artesãos estão com certeza a produzir mais quantidades. Portanto, temos aqui uma experiência que me parece que vai resultar bom. Quero que é uma coisa muito simples. Quero que os produtos não desapareçam, por um lado. Que sejam reconhecidos e que sejam vendidos. Só têm a ganhar se forem distribuídos em vários pontos e determinados pontos. Por exemplo, isto tem que criar uma filosofia comercial também. Todo um projeto de venda, de comercialização dos produtos. Que é, se calhar, agora a fase seguinte. E que tem que ser estruturado e pensado. Mas, penso que em lojas destas ou noutras e no estrangeiro também. As feiras internacionais e tudo isso. Eu estou convencida que são vendidos que vão funcionar muito bem. Como é que os parceiros deste projeto, que são vocês todos, tendem e veem a possibilidade de agarrar instrumentos? Passava agora a palavra que há a engenheira Alice. A primeira questão que eu queria a todos, para que a todos se manifestarem, é... Se acha o interesse em continuar este tipo de trabalho com estas peças ligadas, digamos, ou se entendem que, a partir daqui, as peças que foram produzidas são peças como outras quaisquer, e que podem continuar a produzi-las e a trabalhar nisso, sem esta necessidade de ver as pessoas ligadas e a funcionar em todos. Estamos a falar de um projeto, e porque este projeto tem uma solução, tem um fim de feliz, eu acho que o caminho a seguir é este, é juntar-nos todos, porque é assim, eu vejo isto como uma máquina, vejo isto como um bom carro, todos nós que construímos as peças, todos nós que construímos as peças, ou até nos cheques de interrigá-las, para que o carro funcione e comece a andar bem. Mas, por isso, também precisamos de um bom chofer. Um bom chofer é que sabe a vontade. Não acho que é interessante continuar este trabalho com eles, que já estão no do Rebem, já aconteceu este projeto de andar bem com as peças. Sim, funcionou bem, mas foi bastante positivo. Eu estou me desistindo de acordo com a gente, porque este é muito trabalhado com o carro, com a gente e o óleo. Enfim, acho que o resultado foi bastante positivo. Eu acho que sim, acho que é importante, faz todo o sentido, mas tem que haver realmente uma presença forte, e alguém é responsável, porque assuma a ligação. A proposta por pesada. Exatamente, a proposta por pesada. Acredito que não funciona. E essa aposentação como é que é ver? Foram os próprios aposentados é que têm de encontrar um formato. O que é claro é que, individualmente, isso não funciona. Isso é que se tornou claro. Eu estou aqui em representação de uma fundação, que é uma entidade sem fins lucrativos, de identidade de interesse público. Enfim, não sei qual é a decisão, mas a fundação também está interessada e disponível para dar uma forma para a continuidade do projeto. Portanto, a gente... As pessoas apropriaram-se do processo, apropriaram-se dos produtos e dos resultados, não é? E disseram claramente, nós queremos continuar, isto é nosso, e nós tomaremos uma posição em relação a isto. Isto tem que ver com o seu... Não é só... Mas quero ver que aquilo tem razão. As duas alternativas neste momento são assim. Ou chega ao blog, põe-se lá os vossos contatos, o preço dos produtos e que ele fica a funcionar assim. E pronto, cada um dá por si... E fica como que estava dando-se antes deste projeto, para que tivesse ficado mais em conhecimento. Cada um recebe as suas encomendas e cada um tratam da sua vida e ponto final. Pode ser isso. Ou então deve continuar o projeto. Ou então tenta-se constituir uma rede em que as pessoas vão sempre melhorando os seus produtos, porque a ideia é essa, não é? É continuarem a fazer coisas novas, continuarem... Eu não sei quais são as alternativas de não aceitar esta proposta, não é? Existe uma proposta sobre a mesa... Que ainda precisa aqui nos pernos, não é? Sim, mas pelo que eu percebi, a função está aberta a que todos trabalhem essa proposta. Essa proposta é uma estrutura. O que eu percebi. Agora é discutir como é que isso continua. São cotas, são porcentagens de produtos, qual é a porcentagem dos produtos, como é que vai se organizar. Tu vais vendo... Em perspectiva, eu estou realmente ameaçada de como as pessoas todas se juntaram, e que realmente uma conexão forte foi criada, com o que o Alvi disse, e certas coisas foram levadas a outro nível. O projeto ganhou vida por si próprio, e pelo menos foi isso que senti quando estou perante uma rede de pessoas que têm os seus interesses individuais, concorrem entre si nas feiras, que estão presentes nos mesmos espaços, concorrem aos mesmos subsídios de outras entidades, e que naquele conjunto entendem que devem funcionar, devem pôr regras, inclusivamente, devem criar condições para que outros que não estiveram nesta fase do projeto, possam mais tarde vir a aderir à rede que eles próprios estão a pensar em estruturar. Portanto, eu acho claramente que o projeto superou as expectativas, e, portanto, tudo o que vier daqui para a frente é muito positivo. É como que você gostou de uma vez e agora quer mais. Agora eu já tenho a próxima pergunta para a próxima Carte Blanche para dizer, ok, e agora? Vamos ver. Quanto ao futuro, eu acho que nós não deixaremos de pegar nisto, até porque foi uma das intervenções que acho que fizemos com mais gosto aqui na CZR. Eu acho que, se calhar, até para este tipo de coisas que fazemos, as coisas estão todas no tasa. Estas coisas que foram sendo desenvolvidas a partir de coisas que já existiam, coisas que já existem há muito tempo. Mesmo com estas novas perspectivas destas coisas antigas, destas coisas tradicionais, se calhar é a melhor altura para que isto ganhe espaço. As pessoas vão olhar outra vez para as coisas feitas em Portugal de uma maneira diferente. Se calhar porque vão ser obrigadas a olhar para Portugal de uma maneira diferente. A CZR. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto